Esta letra é uma homenagem ao rei Pelé Três corações, berço de ouro O maior craque da nossa história Quando o Dondinho viu o seu filhinho Disse o garoto vai ser nossa glória Dali mudaram para Bauru Pela cidade daquela paragem O garotinho foi batendo bola E dando escola em campo de vagem Ali crescendo como o rei da bola Pede sua arante do nascimento Habilitar o menino Pelé Jogando bola com grande talento Mas certo dia seguiu pra São Paulo Foi procurar sua grande sorte E foi no Santos Futebol Clube Ele mostrou ser de grande porte 1958 Copa do mundo lá no estrangeiro Já era grande jogador de bola Pelé vazava, grande goleiro E foi no jogo o país de Gales Estava a dor aquela barreira Ele marcou o seu grande gol Dando a vitória a terra brasileira E o seu nome foi se destacando No jornalismo pelo mundo inteiro Caça de ouro e medalha de prata Campeão do mundo como artilheiro A sua está alta em demonstração Nos grandes estádios do nosso Brasil Já está gravado no livro da história Aquele cor que completou os mil Aquele cor que completou os mil Aquele cor que completou os mil